Olá, eu sou o Iosef Antónios e hoje venho falar de uma experiência que eu tive de professor. Convidaram-me para dar umas aulas num jardim infantil. Jardim infantil, mas que tem aulas até ao nono ou assim uma coisa. Enfim, havia lá crianças de 9, 10, 11, 12, assim uma coisa. E, pronto, eu tive a minha aula, fui lá dar a minha aula de música, enfim, explicar às crianças como é que é, mais ou menos, o que é música, falar em vários aspectos da música e tal. Enfim, eu lá tentei dar aula e não me pressionei muito porque eu vi que as crianças estavam muito tensas, estava calor, não havia ar-condicionado e elas estavam muito nervosas. E eu pensei assim, bem, deixa eu lá dar-lhes um bocado, para eles se mexerem, eu e elas. E então, começaram a, oh, posso ir ali? E eu, posso. Posso ir brincar ali? Posso. Posso ir para a secretária da Joana? Posso. Pronto, e lá andavam assim, entretidos. Mas estavam atentos quando era preciso. E, pronto, e naquela coisa toda que, pelos vistos, eu vim a saber mais tarde, contrastou um bocadinho com o rigor anormal, não é? Eu comecei a ver uma, uma pequenita, que começou, estava muito tímida no início, mas depois começou assim, olha lá, olha lá, o que é que é, não sei o que, assim, tu cá, tu lá e tal. Eu achei-lhe piada. Mas depois ainda achei mais piada quando, no meio, assim, num daqueles espaços de liberdade em que a gente dá um bocadinho, o que é que vocês acham? Ficam assim tudo, depois uns vão para um lado, outros vão para o outro e tal. E a miúda levanta-se, ela era pequenininha, assim, muito bonitinha, levanta-se, cabelo castanho comprido e levanta-se e começa assim. Ninguém manda em mim! Eu faço o que eu quero! Aqui ninguém manda em mim! Eu sou livre! Épai, isto pode não ter piada nenhuma, mas eu achei muita graça. E pronto, esta é a minha história de pedagogia.